E aí galerinha do Youtube, e antes de começar esse vídeo eu queria agradecer pelos 20 mil inscritos do canal É, dá like, é sério E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Alex, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal E galera, é o seguinte, hoje vocês me pediram bastante no último vídeo que eu postei Que era pra me trazer vídeo de Skywars, foda né, eu sei dessa história, diz a lenda aí que eu sou o melhor jogador de Skywars da Terra, não sei Mas muita gente falou pra me trazer justamente pelo fato de que agora eu jogo pelo Windows 10 Então né, vai ser meio que uma apelação aí no PVP, ok? Então mano, vamos jogar aqui algumas partidinhas e eu espero contar com o apoio e com o like de todos E bora pro vídeo, beleza, a gente já deu muita sorte aqui que a gente entrou numa partida de primeira E tipo, é mano, é, no mapa que eu gosto, no mapa que eu amo, vamos lá, vamos começar Vamos ver se a gente consegue ganhar uma partida, só quero uma Uma partida já tá bom demais, porque faz muito tempo que eu não jogo, então se faz tempo que não se joga A gente acaba perdendo as habilidades Ó, tem um cara lá em frente que consegue acertar Nunca sei não, porque a Flash não vai, olha, a Flash não vai, ó Oh my god, sons A Flash não vai Beleza, não, se ele caiu tá bom, véi, se ele caiu tá bom Não vamos reclamar, olha, a Flash tá dando sim, véi A gente foi trollado aqui ao vivo Opa, que isso amigo, por que você tá jogando Flash em mim? Por quê? A gente não consegue pular não, então eu vou voltar, mano, que eu não vou confiar não Que eu não sei fazer parkour ainda no PC, tá ligado Simplesmente aqui, ó, e derrubar o primeiro Abraço, amigo Abraço Ele caiu Por que que a dele dá dano e a minha não dá Opa Vou morrer pra esse cara mesmo Vamos Ah, cara, eu sabia, por que que eu... Mano, você vai, pera, todo vídeo meu tem esses pulos ridículos que eu sempre erro Mano, vamos pra próxima, vai Beleza, começou mais uma partida Já tem um cara ali que eu vou levar ele na mão Não, não vou levar na mão, não Sabe por que eu não vou levar na mão? Porque não tem item Então a gente vai ter que levar ele sim na mão Opa, amigo Opa, qual é a sua? Qual é a sua? Já cai, né? Já cai na mão, velho Nossa, o cara, quando o cara é bom no PVP O cara é bom no PVP E pra mim não tem itens Meu Deus, forças sobrenaturais estão deixando esse baú aberto Meu Deus do céu, quem tá aqui? O baú, não, o baú Ele não abre Beleza, essa é a última chance que a gente tem pra fazer algo útil nesse vídeo Nessa partida da vida da Lifebot Ó, dessa vez ela me deu armadura E por algum motivo ela me deu dois peitorais de Dima Opa, conseguimos acertar o pulo já Vamos massacrá-lo Vamos obscurecê-lo Você está morto, carinha Você está morto Você não, nem olha pra mim com essa cara de quem morreu agora, né? Opa Opa Eu tava olhando o inventário, amigo Você, você é um falseto Você é um falso Você é um falso Morreu também Nossa, vai Mano Mano, a gente tá Mano, a gente tá de hack no PVP, velho Só pode Só pode ser hack no PVP, mano Ok, estamos no fist Só tem mais um cara Eu acho, eu acho Eu acho, é o que eu acho Carinha, vem pra cá, velho Nossa senhora Eu não acredito Mano O que foi aquilo, mano? Mano, aquela Nossa, velho Aquela foi a flechada mais cagada do mundo Eu eliminei simplesmente o servidor inteiro E o cara só me deu uma flechada E ele ganhou Esse cara, realmente, ele tem um grande complexo de sorte Que eu não tenho Então, deixa like favorito nesse vídeo se você gostou Mais Skywars aqui no canal Contanto com o like de vocês, ok? Então, é isso aí Valeu, falou, até mais E fui Boom